Fala, fala galerinha! Eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim falar um pouquinho sobre esse livro que já se tornou um dos melhores de 2017 e que tem uma das histórias de amor mais bonitinhas, né? História sobre perseguir os seus sonhos, pensar no futuro e também acreditar no amor porque ninguém é de ferro, né? Esse livro é O Sol Também é Uma Estrela. O primeiro livro que eu li de Nicola Jung foi Tudo e Todas as Coisas. É um livro que eu gostei, aquele livro, né? Não favoritei, não dei 5 estrelas, mas foi um livro ali que eu gostei muito até me surpreender um pouquinho, embora em algum momento eu possa ter previsto como é que ia acabar. Daí eu fiquei sabendo o que ia ter. O Sol Também é Uma Estrela, o próximo lançamento da Nicola Jung, peguei pra ler depois de algum tempo. Vamos lá, o que interessa ao conteúdo disso aqui. Daniel, ele é de uma família coreana e tem pais que cobram muito dele e ele acaba sendo, na verdade, um bom filho, um bom aluno e eles buscam viver em boas condições ali nos Estados Unidos com a loja para tratamento de cabelos negros. Ele tem um irmão estúpido, vale dizer logo aqui de cara, que vai ter meio que um papel até que importante nessa história mais pra frente. Já Natasha, assim como a família, ela é imigrante e legal nos Estados Unidos e eles não vivem, né, em condições boas, assim, condições financeiras muito boas. E por causa de um acidente que aconteceu recentemente com o pai dela, eles estão pra ser deportados naquele dia. Ou seja, o livro vai se passar todo, basicamente, num dia só, que é quando Daniel vai se encontrar com Natasha. Ou Daniel, como queiram chamar. A partir de situações inusitadas, né, que, tipo, nenhum dos dois previa que alguma coisa ia acontecer, alguma coisa desse tipo ia acontecer, eles se encontram e vão passar esse dia, né, vão viver essa história. E é muito interessante ver aqui como a autora construiu esse livro. Essa construção foi feita de maneira muito inteligente, pelo menos ao meu ver, né, os capítulos são alternados entre Daniel e Natasha, suas famílias e personagens que aparecem ao longo da história. Personagens que, normalmente, seriam desprezados em outros livros ou são personagens, vamos dizer assim, que se assemelham às pessoas que a gente encontra no dia a dia, só que a gente não dá tanta importância. Como, por exemplo, um segurança de shopping, pessoas que estão ali, que têm uma história por trás, mas que a gente não conhece elas na vida real. E Colin Young acaba explorando muito bem isso aqui. E o mais interessante é que a gente acaba torcendo por todo mundo, tanto pelos protagonistas, quanto pelas pessoas das famílias, pra que dê tudo certo pra elas, quanto pra essas pessoas, esses personagens meio que secundários, né, que vão aparecendo. E a gente acaba descobrindo os sonhos deles, as ambições. Então isso faz com que a gente entre mais profundamente na história e que a gente sinta, mais ou menos, o que cada um dos personagens tá sentindo. Aqui, alguns temas que são trabalhados, como a imigração ilegal, né, principalmente, relações familiares, diversidade de culturas, né, e a luta contra o preconceito. Na verdade, assim, Natasha, ela é negra, Daniel, coreano, né, de família coreana. Eles não tão nem aí, na verdade, pro preconceito que as outras pessoas podem sentir com relação a eles, a esse relacionamento deles. Como é que eu posso dizer? A questão cultural é muito forte, tanto por parte da família de Natasha, como da família de Daniel. São povos que têm sua cultura muito marcante e que procuram propagar essa cultura, né, se manter firme às suas raízes, às suas origens. Essa reflexão cultural, né, acontece muito, a gente pode ver ela muito presente, quando Natasha tá pra ser deportada, né, junto da família. Só que ela meio que não quer, na verdade, ela não quer voltar pro lugar de origem dela, né, que é a Jamaica, porque ela se sente muito mais americana e não se sente em casa no lugar onde ela nasceu, devido à quantidade de tempo que faz, né, que ele já mora nos Estados Unidos. Já Daniel, enquanto Natasha meio que não tem muita relação com essa cultura jamaicana, ele procura manter os traços dele da Coreia, né, com as comidas coreanas, por exemplo, procura manter os diálogos, saber da cultura, se manter informado. Muitas partes desse livro aqui, né, eu achei interessantes, que me lembraram a trilogia de filmes Antes de Amanhecer, onde os personagens se conhecem, né, passam o dia inteiro juntos e o filme se passa, no caso aqui o livro também, se passa num dia só, um dia corrido, com esses personagens se conhecendo, conversando sobre temas variáveis. E aqui tem isso, de fato, mas vai um pouquinho mais além. Vale dizer aqui que esses diálogos de Natasha e Daniel são muito inteligentes, são muito dinâmicos, na verdade, porque os dois personagens são muito inteligentes, são muito estudiosos, têm sacadas muito legais, têm um sarcasmo legal, e a química entre eles dois também é muito bacana. Apesar de eles terem se encontrado no mesmo dia e terem essa relação se intensificando mais, né, ao longo desse dia, algumas pessoas, na verdade, podem achar que isso é uma coisa, ai, muito forçada, esse negócio de amor à primeira vista, de insta-love. Eu pensei isso também, na verdade, eu até penso isso em alguns casos, mas aqui isso deu muito certo. E todos esses pontos, né, com certeza, são ligados, né, fazem sentido e têm mais emoção por causa da escrita de Nicola Jung, que ao mesmo tempo que é muito simples, é muito profunda, você acaba não esperando o que é que tá por vir pela frente, da mesma maneira que aconteceu comigo, porque eu terminei esta leitura com as lágrimas escorrendo, né, e eu batendo no livro, porque tava naquela torcida muito forte. Como eu já disse no começo do vídeo, esse foi um dos melhores livros que eu li até agora, em 2017. Eu dei cinco estrelas, na verdade, porque eu não tava esperando muito. Eu fui lendo ele despretensiosamente, né, tipo, ah, a história tá acontecendo, tá tudo tranquilinho, quando, na verdade, o livro veio e me deu uma rasteira. Se você se interessa por esse livro, não esquece que aqui no box de descrição tem um link da Amazon por onde você pode comprar, não vai pagar nada, mas por isso você vai estar ajudando o canal. Então, acessa lá. Também tem um link genérico por onde você pode comprar qualquer livro do mundo que você quiser que tenha na Amazon. Deixa aqui embaixo nos comentários se você já leu esse livro, ou se tem vontade de ler, se já leu alguma coisa de Nicola Jung, ou alguma coisa parecida com isso, pra gente conversar um pouquinho. Não esquece de deixar o seu like se assistiu até aqui, se inscreve no canal, que é de graça, chama seus amigos pra se inscreverem também, e fica ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu! Tchau, tchau.